Música O azul deixa céu e mar em perfeita harmonia. A água tranquila no Parque Nacional de Coiba chega a parecer de um grande lago. Mas essa calma esconde perigos, como a serpente marinha de barriga amarela, que tem o veneno dez vezes mais potente que o da naja. Depois de tomar ar, ela desce para um ambiente que esconde muito mais que peixinhos de aquário. Música Junto aos corais que forram boa parte do leito do oceano, podemos ver peixes bons para pesca, como salmão panamenho, xarels. De uma hora para outra surgem enormes cardumes de corrinuas, usadas como iscas para marlin e atum. Com mais de meio metro de comprimento, este aí é o chamado cachimbo de pedra. O grandalhão chama a atenção pelo jeitão de nadar, quase deitado. Música E com tantos peixes, aqui também é comum encontrar um representante do topo da cadeia alimentar. Música É o tubarão galha branca de Recife. Música O galha branca costuma ser mais ativo durante a noite, mas durante o dia também é possível vê-lo caçando. Este aí encontra uma presa escondida no coral. Música O peixinho percebe o perigo e mostra que está bem fisicamente. O tubarão o deixa em paz, já que esses predadores preferem algum peixe fraco ou doente, que não dê muito trabalho na hora da refeição. O fato do oceano pacífico ter mais vida que o oceano atlântico, não é uma vantagem só para quem mergulha. Quem pesca também acaba tendo benefícios com isso, apesar da gente entrar na água, sempre com o objetivo de capturar uma ou duas espécies predeterminadas. Mas sempre que a gente vai para o mar, acaba sendo presenteado com esse espetáculo de vida. É isso que a gente vai conferir agora. Música Quando iniciamos a navegação na área do Parque Nacional de Coiba, começamos a avistar tartarugas verdes, que ficam boiando. Música Normalmente, fogem assim que nos veem. Música Mas algumas dormem até o casco ficar seco. Música O motivo é que elas estão com ovos. O calor do sol aumenta a atividade do organismo para fazer a postura. Música Na hora de descer, elas soltam parte do ar dos pulmões. Música E nadam com suavidade pelos corais desta área protegida. Música Um ambiente perfeito para garantir a vida dessa espécie ameaçada. Música A riqueza natural desse ambiente depende desse relevo acidentado. As ilhas que vemos são apenas alguns dos picos de muitas montanhas submersas. E mesmo essas ilhotas, sem árvores, são importantes. Música Essas pequenas ilhas de pedra criam um visual muito bonito para nós. Mas o que a gente quer de verdade são os peixes. E é interessante imaginar que aos olhos dos peixes também, aí embaixo, existe um cenário maravilhoso. É um afloramento de vida. E são lugares assim que a gente acaba procurando para poder conseguir ter um bom resultado na nossa pesca. Música E em cada novo local de arremesso, a paisagem nos enche de esperança. Música Seguimos com o pescador esportivo Ronaldo Rubio. Ele explica que num ambiente como este podemos fazer a pesca de mar sem depender muito de GPS ou sonares. Você tem que sempre estar atento à natureza. A natureza é um passarinho voando, ele está te ajudando, porque ele está te mostrando onde está o peixe. Ou o movimento de água. Então, a tecnologia ajuda também. Mas eu acho que a observação, você está sempre atento ao movimento. E se os meninos são muito bons, os pilotos. Música A primeira aposta certeira é um simples tronco velho flutuando na água. Sobre ele, vários pássaros denunciam que ali embaixo tem muita comida. E onde tem peixe pequeno, também tem bons predadores. Pegou, pegou, está aqui. Pegou, claro que pegou. Ó, um douradinho bonito. Você foi. Você foi. Aí. Uh, pegou. Fala que você filmou isso aí. Fala que você filmou isso. Pegou no lado do barco, cara. Então, ali é que ele está feroz de tudo. É enorme. É enorme. Ele está muito feroz. Muito feroz. Vou abrir um pouquinho mais a frente. A chance dele dar um salto aí na cara da gente é imensa. Vem lá, vem lá. Uau! 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 Não chora, Ronaldo! Ele deu o espetáculo dele para a gente. Encontrar troncos boiando por aqui é comum. Isso é resultado de quedas naturais que acontecem nas ilhas. Quando a gente se aproxima de mais uma árvore caída, ficamos maravilhados com o que existe ali. Milhares de peixes de várias espécies se juntam ali embaixo. E alguns parecem curiosos com a câmera. A beleza é realçada pela água inacreditavelmente limpa. Aos montes, eles buscam abrigo embaixo de nosso barco. Então, é hora de jogar as iscas. Trabalhamos com o Popper na superfície. A cena, vista de dentro da água, mostra como a técnica realmente desperta a curiosidade dos dourados que estão por perto. E o ataque não demora. Olha! O que que é isso? Que salto maravilhoso! A gente está passando em cima de um cardume muito grande. Está cheio de... A gente, visualmente, aqui, consegue ver muitos deles. E, de repente, foi jogar essa isca de superfície e não deu outro. Pau! Está aí, ele chegou a se cansar. Olha, tem um cardume imenso de outra espécie passando aqui embaixo. Ele está indo na direção deles. E está dando trabalho de novo. Que lindo! Agora que ele descobriu que ele está fisgado. Vamos ver esse dourado. Olha, ele ainda está muito forte. Porque a briga dele foi muito rápida. A gente... Eu joguei, ele estava muito perto do barco. Ele chegou e se acalmou aqui do lado. Mas agora, parece que ele tomou fôlego, tomou força. Olha isso! Vai puxar! Aqui, 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 aqui! Nossa! Olha a quantidade de peixe que tem aqui, rapaz! Um aquário, um aquário. Um aquário aqui. Está lindo, lindo. É um dos maiores desse cardume. Que a gente está conseguindo observar. Está bem na superfície. Pronto. Agora, acho que a gente... É a hora de tirar ele. Você, vamos sacá-lo? É que ele vai perdendo a cor quando tira da água. Esse é um peixe... O nome dourado, realmente, é porque... Não tem dúvidas sobre essa cor. Não tem dúvidas sobre essa cor. Não tem dúvidas sobre essa cor. Deixamos este grande troféu voltar em segurança para a água. E a natureza continua a nos dar pistas para novos prêmios. Agora, a mensagem é das melhores. Golfinhos começam a aparecer. E a presença desses mamíferos do mar indica que podemos nos preparar. O que vem pela frente é o peixe que atrai pescadores do mundo inteiro para essa região. O que vem pela frente é o peixe que atrai pescadores do mundo inteiro.